Hora, cinco e vinte e um e dez segundos. Ah, nobre leiteiro, sois o melhor amigo do gato. Vejamos, o que tomarei hoje? Meio a meio, desnatado, homogeneizado, ah, regular. Atirar bombas, ícori. Atirar bombas, ícori. Seus vilhacos, patifes, eu vou mostrar. Oh, uma máquina invernal. O que está fazendo em minha casa? Quem? Eu, senhor? Ora, nada. Quero ver a sua mão. Agora a outra. Muito bem, sabidão, agora as duas. Bem, está livre, mas que eu não o pegue rondando de novo por aqui. Olha a minha casa. Oh, rato grande pretende diminuir a raça. Gratifica muito bem para camundongos. Cartas para centro de teste racial. Oh, camundongo, dinheiro. Oh, ótimo, eu serei rico. Poder, gaita, iates, garotas. Hum, hum. Ooooooooh! O que é isso? Um aviso, meu bom homem, nada dessas táticas grosseiras ou então serei forçado a tomar algumas medidas drásticas. Para pegar camundongo, a gente deve ser rato. Eu posso representar muito bem. Vê o que eu vejo, ícore. Rato grande pretende diminuir a raça. Gratifica-se muito bem por camundongos. Alô, senhor rato. Rato? Sou um gato. Você é um rato. Credo, mas que sujeito denso. Interrompemos este programa para noticiário especial. O som que ouvirão é sinal de um foguete que entrou em órbita. Tire-me daqui! Eu sou um gato e não um rato. Exijo falar com o meu advogado. Socorro! Socorro!